Então, hoje é com imenso prazer que eu estou recebendo aqui minha amiga, querida, expert em vários assuntos, assim, eu considero ela uma sumidade, eu adoro, adoro, adoro conversar com a Sabrina, enfim. E a Sabrina, ela esteve no SXSW, que aconteceu no Texas, nos Estados Unidos, em março desse ano. E teve dezenas de trecas, centenas de palestras e eventos. E os assuntos foram muito além da inteligência artificial e para onde vamos com ela. Hoje, no Café com a NER, Sabrina Passos Cimente, mãe da Cora, que tem esse nome por conta da Cora, Coralina, minha querida Corinha, vai compartilhar outras perspectivas e tópicos, menos discutidos e pouco explorados, mas também importantes e necessários, como a epidemia da solidão, o futuro das revistas e a transformação digital. A Sabrina vai estar falando justamente disso, né? O que a gente não ouviu sobre o SXSW. Ela é uma jornalista, por natureza, né? Especialista em transformação e estratégia digital, diretora da Blue Engine, colaborativo. Enfim, Sabrina, a palavra é sua. Eu acho que ontem foi um dia muito triste pra gente, assim, principalmente pra você. E seja bem-vinda no Café com a NER e... Tá bem. Obrigada, Regina, obrigada. Foi realmente... Eu quase não vim, né? Hoje aqui, a Regina sabe. Mas eu tô aqui e pode começar a compartilhar. Eu acho, é, Adri, tô aqui. Inclusive pela Bruna, né? Que muitos de vocês conheceram. Ela tinha me dito que estaria aqui hoje. E eu tenho bastante certeza que ela tá, né? Com a gente hoje teve... Pra quem não sabe, ela faleceu ontem de manhã. Ou domingo de noite, né? A gente não tem muita certeza. E era uma... Uma grande amiga, uma... Essa indústria que me deu ela de presente. Ela esteve no... Acelerando a transformação digital. A partir do ICFJ. Impactou muitos de vocês e muitos dessa indústria. Então, eu tenho certeza que... Aonde quer que ela esteja, está aqui com a gente. E... Teve uma amiga minha que... Tá aqui hoje, até. Que me disse que ela não era desse mundo mesmo. Então... Talvez ela foi... É... Brilhar em outros lugares, tá? Então... É... Eu vou tentar honrar... É... Toda a energia da Bruna. E eu queria ter botado no batom vermelho. Esqueci. Porque ela estava sempre de batom vermelho. É... Fazendo essa apresentação pra vocês. Eu compartilho depois links. Esse deck. É... É muita coisa, tá? Ele tá uma sensação, assim, de Frankenstein. Porque o SXSW é um pouco isso, né? Ele é muita coisa. Muita informação. Eu tentei botar aqui coisas que... Eu não vi ninguém compartilhando. E que eu achei importantes pra vocês. São, de fato, talvez os quatro assuntos... É... Que eu mais tenha gostado lá. Tá? Então a gente... Posso falar? Deixa eu só falar uma coisinha da Bruna ainda. A Bruna Borjaili, né? Ela foi responsável por toda a nossa... Foi toda responsável pela intermediação entre os editores. O SFJ, né? Ela era do SFJ. A gente conversou muito sempre. A gente sempre... Ela facilitou e possibilitou... E ajudou muitos editores a preparar os projetos, enfim. E a receber os grants. Então, assim, ela... Ela teve um papel fundamental na vida de muitos editores, né? Então a gente também, enquanto a Nera, a gente é grato por tudo que a Bruna fez e representou nessa nossa indústria. É só isso aí. Apresentação é sua. Obrigada. Bom, então, como eu disse, a ideia é trazer um pouco do que talvez vocês não tenham visto, talvez vocês não tenham ouvido. E coisas que eu achei muito interessante me impactaram nesses dias que eu tive no Texas, no comecinho de março, tá? Pode passar pra gente. E ir passando, Anderson. Qualquer coisa eu peço pra você voltar, tá? Então, o OSX é um grande evento de inovação, de tendências, de futuro, muito networking, né? Eu até acho que eu podia ter feito mais, mas eu tava com um grupo de brasileiros muito especial, então quis ficar com eles. A delegação brasileira, como vocês sabem, é 10%, né, de todo mundo que vai ao OSX, SW, então calcula-se entre 3 mil, 4 mil brasileiros lá. A gente escuta português muito. Então, é um evento que tem a nossa cara, o Brasil foi citado em vários painéis, e ele acontece em Austin, que é uma cidade, eu já tinha ido uma vez só, e quem puder botar no roteiro aí de lugares a visitar, sugiro, porque de fato é uma cidade muito interessante, muito especial pra gente que gosta de inovação, de tecnologia, de, né, eles dizem que a Austin é uma cidade estranha. E a Blue Engine tem uma sede lá, né, e então tive esse prazer, inclusive, de ir lá e conversar com as pessoas da empresa onde eu estou hoje. Pode passar pra gente, ou pra mim, né? Aqui é só uma ativação que acontecia lá, essa ativação se chama, tem um nome legal, The Last Word, acho que tem a ver, inclusive, com o que a gente, hoje, né, é uma última palavra. Muitas palavras não ditas, muitas coisas não feitas, né, a gente podia pegar um papelzinho desse, quando ele tivesse do lado branco, escrever uma mensagem, virar pro lado vermelho, podia ler dos outros, numa das ativações que tinha dentro da feira. Quis trazer essa imagem pra vocês, que isso é um pouquinho da vibe do que acontece lá de compartilhamento mesmo, de conhecimento, que é o que eu quero fazer aqui com vocês hoje, tá? Pode seguir. Eu sempre quis ir pro SX, nunca tinha tido oportunidade, assim, sempre foi um evento que teve no meu tracking, assim, pra ir, e aí primeiro era caro, depois ele ficou na pandemia, depois ele ficou, eu tenho filha pequena, né, e quando é que dá pra ir, eu acho que todo mundo tem que ir uma vez na vida, né, pra quem é entusiasta do digital, entusiasta do que a gente discute, eu não sei se ele é um evento pra ir todos os anos, tem gente aqui, que foi quase todos os anos, aqui nessa plateia, pode nos dizer se vale a pena ir, mas eu venho do impresso, né, pra quem não me conhece, trabalhei por muitos anos no impresso, papel mesmo, fechando capa de jornal impresso, e depois pro digital, e depois pro negócio digital, né, então numa passagem de redação pra plataforma, estive no Facebook por quase cinco anos, também gerenciando os projetos que muitos de vocês foram impactados, e hoje dirigindo, como a Regina falou, uma consultoria, a gente não gosta de chamar de consultoria, mas é uma, uma fábrica de projetos, né, e programas, e o ano passado a gente teve a sorte de fazer três com o Google, laboratórios de inovação e de transformação digital, e seguimos fazendo, então é isso que eu hoje faço, tá, tô aqui compartilhando isso, na pessoa física, né, de quem esteve lá, mas no fim, falo um pouquinho da Blending pra vocês, quem quiser fazer contato com a gente também, por lá, pode ir passando. Bom, como a Regina falou, é muito além, pode voltar, acho que tem uns slides antes, né, aí, pode ir, esse eu, vocês sabem quem é, Ryan Gosling é um ator famosíssimo, era o Ken, né, ano passado na Barbie, esse ano também tava lançando um filme lá, o SXSW é muito isso, tá, mas aí você tem que estar nessa fila aí pra ver, né, eu não fiz isso, né, eu não estive lá pra ver o Ryan Gosling, nem o Bon Jovi, nem a Princesa que tava lá, e nem a Selena Gomez, e nem a Annie Hattel, todo mundo tá lá, o evento onde tá todo mundo, todo mundo acontece na indústria do cinema, da música, ele é um evento paralelo, não é sobre isso que a gente vai ver hoje, mas como o Ryan Gosling é muito especial, eu quis botar essa foto dele aqui pra dar uma estimulada na gente, a gente vai falar, não vai falar dele, e a gente também não vai falar de inteligência artificial, o Gandur esteve aqui, eu assisti a palestra dele, é muito cirúrgico, alguém usou essa palavra pra falar o que ele disse, de fato foi, tem muito mais coisas, se vocês quiserem, eu, o Gandur ou a Regina, a gente compartilha, porque de fato a inteligência artificial esteve em quase todos os tracks, ele era um dos tracks, mas ele era só um, então aqui eu queria falar de outras coisas, tá, pode ir batando pra mim, que agora a gente vai falar só umas chamadas do que a gente vai ver hoje, a gente não vai ver inteligência artificial, Sabrina, mas a MWeb, todo mundo quer vê-la, ela é maravilhosa, de fato ela é futurista, não vai falar do nosso futuro, não tem MWeb hoje aqui? Tem bem pouquinho, dois slides, que você pode passar, que é só pra dar pra vocês um cheiro, e porque que eu acho que vale a pena baixar o estudo, são 800 e poucas páginas, Regina, depois eu te passo esses links, aí você manda pro povo pra baixar, tá? Ela tem uma área só falando de news, então ela fala sobre esse momento de inflexão que a nossa indústria tá vivendo, por conta de inteligência artificial, por conta de desafio de financiamento, obviamente, e ela tem cinco tendências, ou seis, acho que são cinco, no próximo slide tem, que são os headlines, assim, relativos à nossa indústria, que vale a pena ler, se você, obviamente, não quiser ver os 800 páginas, que ela fala de várias outras indústrias, tem a da nossa, no próximo slide tem chamadas, assim, né, umas manchetes, como ela chama, pode passar pra mim, se vocês estiverem ainda, eu sei o que travei, um antes ainda, isso, que são as cinco grandes tendências do nosso ecossistema, sobre a inteligência artificial genera nativa, né, aquilo que o Gandur falou, né, vai substituir o nosso pensamento, né, sobre, óbvio, aquilo que a gente já sabe da mudança de dinâmica, de dinâmica, de onde vem a nossa audiência, da gente tá perdendo um pouco de poder na cadeia de valor, de como o financiamento, às vezes, tá vindo de fundações, e não necessariamente de publicidade ou assinatura, e como, obviamente, a confiança segue um ativo importante, então, vale a pena dar uma olhada nas páginas do report sobre isso, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, a gente não vai ver E.A., a gente vai falar um pouquinho sobre a epidemia da solidão, foi o meu painel preferido, não tem nada a ver com a nossa indústria, mas tem a ver com a gente, né, e sem gente não faz revista, então, achei importante dividir com vocês. A gente vai falar, o próximo é sobre a audiência no controle, não foi a minha preferida, mas foi a que mais me impactou, né, sobre o modo que eu mesmo vejo audiência e como é que a gente quer chegar na audiência. O terceiro é sobre um painel super especial, ele não tem gravado, ele tem áudio, eu tenho esse áudio pra passar pra vocês, se vocês quiserem ouvir, como um podcast sobre as revistas na era digital, vou falar um pouquinho sobre isso, talvez esse seja o que seja super interessante pra vocês, e o último se der tempo nessa hora, que é bastante coisa, sobre a curiosidade contagiosa. Como é que a gente, os tipos de curiosidade, como é que a gente acessa elas na nossa cabeça pra, enfim, poder fazer mais, poder fazer diferente. Tá bom? Então, vamos lá. Se quiserem perguntar, vocês sabem, né, só perguntar. Abro o microfone, eu escrevi aqui no chat. Esse cara que tá nessa tela, chama Jay Shetty, ele é, ele tem um cargo em ofensa, assim, que é o Chief of Purpose Officer, do CALME, aquele aplicativo de meditação, que muitos de vocês talvez tenham, tá? Não foi só ele que falou sobre esse tema, a Brené Brown, que talvez alguns já tenham o livro dela lido sobre vulnerabilidade, tava lá falando como é louco isso da gente estar super conectado e ao mesmo tempo sozinhos. Então, é um pouco isso que o Jay também trouxe, de fato, foi a minha apresentação preferida. Ele fala sobre como a gente tá próximo fisicamente, não significa que a gente tá conectado emocionalmente. Então, é um pouco isso que a gente, que eu vou falar um pouquinho, pode ir passando pra mim, por favor. Esse é o primeiro slide da apresentação dele, parecido com esse. E a pergunta que as pessoas fazem quando elas vão pro Google, quando elas digitam um dia, será que eu vou encontrar o amor? Essa é a primeira coisa que eles buscam. em português eu fiz o teste, foi também, pode passar pra mim. E isso tem a ver com a gente querer muito, mas ao mesmo tempo a gente quer, a gente encontra, e aí quando a gente encontra, a gente se desconecta, que são os dados que ele trouxe a partir de uma pesquisa feita aí com, se não me engano, foram 80 anos acompanhando casais, tá? E por que desconecta, Sá? Porque, por exemplo, vai lá, acha, conecta, e ele pesquisou por que desconecta? Pesquisou, vou falar um pouquinho sobre isso, por que que a gente se afasta, né? Por que que a gente se afasta das pessoas, e como é que a gente faz pra conectar de novo? Então ele, nessa pesquisa, 80 anos aí, a gente quer muito, mas a gente não se conecta. Então a pesquisa mostra que a gente quer, pode passar pra frente, que a gente quer passar mais tempo de qualidade com as pessoas, sejam com os companheiros, sejam com os amigos, mas a gente se dedica mais a outras coisas, e os números são bem impactantes, tá no próximo slide, a gente fica mais tempo olhando pra tela do que olhando e falando com o parceiro. A pesquisa é que a gente tem mais de 36 horas aí por semana nas telas, né? E oito, mais ou menos, conversando com quem tá do nosso lado, quatro vezes mais tempo, então, olhando pra telas do que um pro outro, e essas pesquisas, claro, mostram o que a gente quer, mas a gente não está conseguindo, tá? Pode passar. E aqui é uma fala dele lá na apresentação, dizendo que sempre nos disseram que passar tempo junto é importante, quando a gente estiver fisicamente um do lado do outro, a gente tá bem, mas acontece que a gente se perde na conexão com as telas, na conexão com outras coisas, e aí a presença física, como ele diz, não se traduz de fato numa conversa significativa, e reduz, inclusive, em desperdício de tempo, em desperdício de energia, tá? Uma fala bem forte dele lá. E ele fez várias perguntas pras pessoas na plateia, todo mundo foi se identificando com aquilo, de fato, era muito real, tá? Pode passar. Então, o lance de estar junto e separado, né, o que ele quer dizer é que a falta de tempo não é a causa da nossa desconexão, né? Porque a gente não tem tempo que a gente não tá conectado, é que a gente escolhe gastar tempo com outras coisas, escolhe não gastar tempo, ou nossa disposição, pra não estar com o outro, né? Essa é a grande causa da desconexão. Como é que a gente sai dessa? São as sugestões que ele deu lá, e pra mim foram super importantes, tem a ver com a última fala que eu vou fazer, essa curiosidade contínua, é a gente manter ativo aquilo que dá faísca, aquilo que a gente, pelo que a gente se apaixonou, se encantou, tá? E aí ele fez uma, criou uma teoriazinha, é uma teoria, um frame, tá? De cinco ex, de como é que a gente pode sair dessa. E pode passar pra frente, que acho que já tem os cinco ex no próximo tela. Que é, primeiro, é entretenimento, o segundo é, como é que a gente tem experiências novas, como é que a gente capta experiências novas, educação contínua, troca emocional, então o ex, né, tá no final, e o engajamento mútuo. Eu vou explicar os cinco bem rapidinho, um slide pra cada um, facilzinho, pra vocês entenderem o que significa, tá? Primeiro que o entretenimento compartilhado, a sugestão dele é, a gente precisa reduzir a nossa distância emocional das pessoas, diminuindo o primeiro uso de telas em separado, né? Ele disse, entre um casal, numa sala, tem cinco telas. O celular, o computador no colo, o celular do parceiro, o computador no colo e a televisão. É impossível conversar mesmo, né? Então ele disse, como é que a gente escolhe o entretenimento compartilhado, né? Vamos assistir uma série juntos, vamos assistir um jogo junto, né? Como é que a gente faz coisas juntos, escolhendo novas formas de entretenimento pra se conectar. E claro, gente, eu tô dizendo isso aqui, tem que querer, né? Tem que querer, tem que ir primeiro, primeira linha do querer. Mas é uma das sugestões, tá? A segunda dele é experiências novas, tem a ver com a primeira, mas aí não... Como é que a gente faz, cria memórias novas? Ele deu um exemplo muito interessante lá, que é, quando a gente conhece alguém novo, a gente tenta estabelecer um contato de coisas antigas, né? A gente, tipo, ah, eu também estudei naquela escola, eu também já visitei essa cidade, eu também... E aquilo vai criando conexão. Quando a gente tá com alguém que a gente tá há muito tempo, ele precisa criar memórias novas, ao invés de reviver as antigas. E só se cria memórias novas indo a lugares diferentes, restaurantes diferentes. Há uma aula de dança diferente, né? Há uma... Fazer uma viagem pra um destino diferente. Então são experiências novas pra criar novas memórias pra esse casal. A terceira que é... Me impactou muito. Que é a educação conjunta, né? Aprender algo novo. Cria essa conexão. Então é um curso de idioma que pode fazer. É um curso de culinária. Ele cria outros assuntos. Ele levanta outras relações, né? Outras possibilidades pra essa relação. O quarto é... A troca emocional. E hoje eu vou fazer um exemplo bem claro pra vocês, que é... Vocês podem me perguntar como eu tô me sentindo hoje. Eu sei que eu tô. Triste. Eu tô muito mais do que triste, né? Eu tô devastada, eu tô demolida, eu tô... Braba, eu tô... A gente não fala sobre os sentimentos com esse nível de detalhe. Ele dá essa lista aqui de... A gente, às vezes, com a pessoa que tá do lado ou com o amigo, a gente diz... Tô feliz. Tô ansioso. O que que significa essas coisas, né? Então falta um pouco de vocabulário mesmo. Nas relações. Porque a gente possa falar um pouquinho do que a gente tá sentindo e não ser superfície... Discussão do próprio sentimento, tá? E o último é... Talvez o que eu tenha mais gostado. Que é sobre o engajamento mútuo. Como é que a gente, juntos, cria conexão fazendo uma coisa para um terceiro. Então, é uma obra social juntos? É... Vamos dar... Pintar uma escola juntos? Vamos fazer uma arrecadação de... E é junto. Então você cria um objetivo junto com alguém. Quando você chega lá juntos é mais uma chance de conexão. É... São projetos tangibilizados que ajudam a... Chegar lá, né? Ter uma meta estabelecida juntos. Chegar lá juntos. Então é projeto... E claro, eu falei aqui de... Social. Mas pode ser... Vamos comprar um apartamento juntos, né? Vamos... Enfim. Pode ter outras coisas que se façam juntos. Mas é de um engajamento contínuo. E o engajar pelo outro pra mim foi o que fez mais sentido dos exemplos que o Jay trouxe lá. E acabou, eu acho. Tem mais uma coisa que é uma fala dele dizendo que pra gente é... Se a gente parar de ter experiências que a gente se sinta bem como é que a gente vai fazer se sentir bem com o outro, né? E fazer o outro se sentir bem. Então é buscar essas coisas todas que estão ali pra fazer em conjunto. Então a gente também precisa buscar pra fazer sozinho, né? Experiências novas entretenimento educação. Então é um pouco isso. O vídeo dele tá no YouTube não tem tradução é um dos que não tem tradução mas dá pra assistir dá pra ver ouvi-lo e assistir, tá? Eu passo o link depois pra vocês. Jay e Sherry é isso, a Epidemia da Solidão é isso a gente vai pra outro assunto agora alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse painel que foi um pra mim o melhor de todos? Valeu, meu engraço. Não? Vou seguir, tá? Pra dar tempo. Esse, como eu disse não foi meu preferido mas foi o que mais me impactou que é como é que a gente mantém a nossa integridade criativa quando a audiência tá controlando aquilo que a gente faz isso tem muito a ver com vocês que estão aqui criadores, né? Editores de revista, tá? A ideia aqui é a gente tentar compreender um pouquinho do que o Matt que é o que fez esse painel quer dizer quando a gente precisa manter reconhecer essas dinâmicas reconhecer que a audiência sim, tá com um poder muito grande sobre o que a gente faz pra que a gente não caia na armadilha de que fazer tudo pela audiência tá? Pode passar. Tá? Esse é o moço que falou sobre isso ele é um diretor do Reddit mas ele não tava lá pra falar do Reddit, tá? Ele veio falar sobre isso a audiência ganhando um controle sobre como é que a gente trata o conteúdo e isso dá uma perda de integridade naquele processo nosso criativo e exagerando o que ele diz é tudo vira uma imitação virar a gente só copia o que os outros fazem que pode ser um risco muito grande, tá? Pode seguir. O que mais o Matt fala? Ele tem a sensação de que os editores hoje, os criadores estão editando com foco nesse engajamento do algoritmo ou seja, naquele número que o algoritmo nos entrega no SEO a gente faz tudo muito igual porque a gente acha que o robô da busca precisa dele daquele jeito que a gente não consegue capturar de fato a audiência de maneira autêntica né? Qual o comportamento realmente genuíno daquela audiência discutir isso durante toda a apresentação tá? Pode passar. E aí ele tem uma coisa que eu queria ter dito no slide anterior que ele fala a gente fala muito sobre prender a atenção a gente quer prender a atenção da audiência a gente quer prender a atenção deles prender a audiência na cabeça dele o que tá acontecendo é uma inversão dessa relação é a audiência que tá controlando aquilo que a gente faz e isso tá fazendo com que o conteúdo esteja perdendo a integridade né? Isso que a gente não faz mais aquilo conteúdo pelo conteúdo a gente tá tentando agradar o máximo de pessoas possível e na cabeça dele eu concordo com ele é fisicamente emocionalmente impossível né? Agradar todo mundo então é ele fala muito sobre isso sobre claro a gente tá com essa democratização na criatividade né? Muita gente pode criar tem uma uma sensação de hiper publicação hiper polarização tudo isso ao mesmo tempo e nós todos aqui com a necessidade sobreviver criando conteúdo autêntico no ambiente que tá muito saturado muito difícil né? Então ele segue dando explicações sobre esse assunto pode passar pra mim por favor e ele usa várias teorias tá? Eu só trouxe duas aqui porque foram as duas que eu achei mais interessante e que tinham a ver com a gente aqui o Guri é muito nerd assim muito organizado no pensamento dele porque que ele acha que a gente tá numa cilada né? Fazendo o que a gente tá fazendo quando a gente cria conteúdo pensando na audiência tá? Uma teoria do espelho que a gente se define pelo olho do outro e não é só pelo olho do outro pelo jeito que a gente acha que o outro nos vê né? Porque a gente não tem certeza de como é que o outro nos vê e a outra coisa é essa da autoapresentação que a gente tá sempre tentando se apresentar de uma maneira diferente dependendo do contexto então eu tô aqui falando falando com vocês desse jeito então eu tô assim quando eu tô cuidando da minha filha eu tô em outro quando eu tô postando uma foto de um outro jeito eu tô em outro a gente muda conforme contexto não tá errado tá? Só teorias de como é que a gente se estabeleceu como sociedade no mundo inteiro tá? Pode passar pra mim e aí foi feita uma pesquisa com mais de 30 mil usuários que viram esse tanto de postagens aí durante cinco anos e eles quem postava aumentou a frequência de postagem depois tiveram um choque de popularidade que eles gostaram de ser vistos e eles tendiam a compartilhar mais conteúdo parecido com aquele que obviamente tinha dado retorno então a gente fica repetindo, né repetindo comportamentos e aí ele fala uma coisa muito legal não é muito legal mas que tem a ver com essas pesquisas acadêmicas, né que ela pode dar um dado real, oficial do que é a gente não tem aqui pra estabelecer que é sim ou não mas a gente tem que perceber que tem essa dinâmica de como a audiência influencia e molda o comportamento especialmente agora nos ambientes online que a gente pode estar sacrificando o que ele chama de autenticidade fazendo aquilo que o outro quer e aí não só como pessoa física nós nas nossas publicações aqui pode passar pra mim tem mais um esse é um exemplo que ele deu do Sonic quando lançaram o filme o bonequinho era esse que vocês estão vendo à esquerda eles tiveram que mudar o personagem o filme estava todo feito e eles tiveram que mudar o personagem porque as pessoas criticaram muito e aí foi um processo todo milionário pra se trocar e editar novamente o filme pensando na audiência ele foi feito por conta da crítica da audiência e no caso pode estar aí sacrificando o que a gente chamou de autenticidade do criador no próximo slide é um pouco sobre o que a gente vem fazendo e todos nós fazemos e a gente ensina nos nossos laboratórios isso né da gente pensar no thumb e ele critica e diz às vezes a gente fica mais tempo pensando no thumb que no vídeo todo ele tá exagerando tá claro pra gente parar pra pensar sobre isso né como a gente fica mais tempo fazendo isso como a gente muda no caso de artistas ele trouxe esse assunto artistas que mudam o ritmo da música dependendo daquilo que o TikTok gosta mais ou mudam inclusive o título da canção por aquela palavra que tá sendo mais buscada então o que é que tá acontecendo com o processo criativo quando a gente deixa que a audiência nos diga aquilo que ela quer né pode passar pra mim então ele provoca a gente pra que a gente abraça aquele desconforto da criação que a gente sente na cadeira que não vai agradar todo mundo o que a gente faz não é pra todo mundo e aqui muito especial pra essa audiência que são os editores de revista e a maioria muito nichada ter esse pensamento de que de fato a gente não vai agradar todo mundo ele diz que a gente tá perdendo essa capacidade de compartilhar um pouquinho do que a gente gostaria de fazer porque a gente tem medo do que o outro não vai aceitar e é muito real isso tanto na física quanto na jurídica então eu pra ele e ele fala muito sobre isso ele diz que a gente tá tão vulnerável que a gente tá tão precisando do outro pra ter esse senso de identidade que a gente acaba caindo nessa cilada e que a gente tá muito engajado em comparação impossível quando eu tô usando a mesma plataforma que é a Beyoncé e ela aparece de um jeito a gente tende a achar que a gente pode fazer a mesma coisa porque a gente tá no mesmo universo e não significa que a gente tem um nível aspiracional meio inatingível e a gente precisa ter cuidado com isso tá segue que tem mais um pouquinho ainda esse muito importante também que ele fala como a indústria tá obcecada por métricas que são falsas e o que ele quer dizer com isso é que a gente criou essa necessidade de ter um número pra tudo o próprio mercado exige que a gente tenha um número pra tudo mas quando a gente tem mil visualizações a gente quer ter mil e um né gente o número tá sempre nos enganando e o que ele diz é muito de a gente e os veículos e os criadores na cabeça dele a gente é muito mais do que números né e a gente tá desumaniza a nossa audiência quando a gente transforma ela em page views em número de usuários né a gente não consegue quantificar de fato aquilo que é compromisso aquilo que é lealdade aquilo que é paixão que um público pode ter pela gente e pelo nosso trabalho então ele acha muito ruim que a gente tenha essa necessidade de ter um número pra tudo e ele chama me chamou atenção também uma fala dele como a gente otimizar para audiência quase anti-humano porque a gente tira o ser humano né do centro e bota ele como se ele fosse um número e pra terminar acho que é o último slide o próximo é talvez tenha mais um mas pra terminar eu queria dizer pra vocês que ele traz esse tema ele é um entusiasta desse tema né ele quer que as pessoas discutam sobre isso porque a gente precisa estar consciente da nossa presença online pra gente evitar cair nessa armadilha de atender exclusivamente a expectativa daquilo que a audiência quer ou a resposta da audiência né e ele chama a audiência de plural né ela não é singular apesar dela ser formada por indivíduos ela é plural e aí eu acho que tem mais uma será que tem mais um isso que pra mim é também legal assim eu pensei muito sobre isso depois como a gente precisa tratar a audiência como convites pra se conectar né a audiência não é uma instrução do que a gente precisa seguir né isso é uma dança a gente precisa dialogar com ela e não usá-la como manual de instrução do que fazer acho que é isso do Matt a fala dele não foi nem gravada talvez eu tenha um áudio se alguém tiver interesse tá o site dele tem muito material também pra baixar que é super bacana alguém quer me perguntar alguma coisa sobre isso o Sai eu queria falar um negócio que eu acho que é você sentiu lá que tá começando um movimento pra diminuir o uso das telas pra diminuir essa coisa do eu faço pro outro esqueço de quem eu sou teve muita pelo nome dos painéis eu não assisti todos obviamente e acho que foi o que mais deu de headlines sobre o SX o quanto se falou sobre a tecnologia e o quanto a gente precisa humanizar né então sim se falou muito sobre isso assim né sobre tá a gente precisa dar três passinhos pra trás e o que a gente tá fazendo com tudo isso que tá né apareceu uma linha de raciocínio dos tópicos muito talvez não seja essa palavra tá mas muito assustado assim com o que pode acontecer então opa a gente precisa então teve muitos tá a gente pegar os títulos de todas as palestras teve muitos falando sobre isso né sobre inclusive a que falava de AI o principal painel de AI falava como é que a gente humaniza né o AI vai ajudar a gente inclusive a ser mais humanos acho que foi esse o título da palestra do cara do chat GPT acho que sim mas menos um negócio de precisamos diminuir o uso de tela diminuir acesso diminuir fazer mais coisas na rua brincar menos isso tá e mais sobre como é que a gente se humaniza né nesse processo não deixa tá tudo automatizado né tudo sem o raciocínio do ser humano eu acho mas eu não assisti tá outras de saúde mental outras que tem a ver mas pode ser que que tenha sido assim tá alguém mais eu tenho uma pergunta fala aí Oi eu tava eu acho muito interessante essa parte essa última parte sobre audiência que você falou e eu não sei se você já teve aí algum tempo de refletir sobre isso mas quando ele fala sobre a questão das métricas falsas né e de como traduzir isso pra modificar um pouco na verdade pra conseguir mensurar paixão lealdade compromisso né você tem alguma ideia de como tentar porque a gente sabe que a preocupação com a audiência é muito importante né principalmente pra veículos menores e veículos digitais então assim não sei se você já tem alguma ideia de como tentar readaptar nessas métricas pra conseguir tentar alcançar essas coisas também que também são muito importantes sim que é quase entre aspas impossível né de medir assim sentimento né a gente faz aí faz um NPI pra medir sentimento não é bem isso que a gente mede né então ele ele na fala dele não sugere assim não explicitamente né mas ele conta a história dele mesmo que era um repórter vou mentir não lembro a revista tá Time talvez é muito focado na audiência em números em headline em SEO e tal em algum momento mudou de carreira e criou uma newsletter ele mesmo e aí ele disse tá ele escrevia e e a mãe dele lia né primeiro e aí ele a primeira coisa que ele percebeu foi uma liberdade criativa ele se ninguém tá lendo eu vou fazer o que eu quiser né e aí claro é um exemplo exagerado hoje a newsletter ele financia muitas das coisas que ele faz chama Zini eu acho é super legal paga hoje né é que tem essa essa cara dele aquilo que ele tem vontade de fazer mas ele não deixa de ouvir aquela audiência que tá pagando né aquela audiência que quer saber o que ele teve um momento que ele disse quando ele foi convidado pra SXSW ele disse tá eu tenho que fazer uma coisa que eles querem que eu faça que a audiência deles querem ouvir então ele disse que é um uma constante e vi na discussão interna né do que fazer porque ele tá eu quero fazer a coisa que as pessoas vão mais gostar de ouvir lá no SXSW eles falarem bem de mim né pra eles assinarem a minha newsletter é eles a gente tá constantemente nessa corda bamba assim né de tentar isso que é ruim muito é que o que a gente mede hoje na cabeça dele tá errado né a gente tá medindo só número e isso fica muito claro quando a gente mede page view e não mede profundidade de leitura né as pessoas tem um monte de page view de dois segundos não faz sentido né já tá escrito que tá errado tá óbvio que alguma coisa tá estranha nisso né adianta a gente ter esse tanto de audiência se a pessoa fica dois segundos na página então acho que tem a ver com e no caso dos veículos menores e pequenos eu acho que isso é é mais fácil ainda né porque aí você prova proposta de valor pra aquele público que você tem mais acesso acho que isso fica mais difícil ainda quando é um veículo grande de massa que aí tá falando pra todo mundo e de fato não sabe pra quem que tá falando né acho que os menores tem mais chance se você tá mais perto né é pesquisa hoje de manhã eu tava falando com um grupo uma das consultorias que é vai começar uma pesquisa simples um Google Form vai fazer um focal e vai entender um pouquinho mais eu provoquei eles sobre isso né vocês tão fazendo pra quem sobre a audiência deles né sobre o público deles né e tentar ver essa audiência botar uma carinha nela e não tô falando de fazer persona e fazer esse exercício é tentar tirar esse número né esse é que eu não sei a fórmula tá pra fazer isso e nem o match pelo jeito é mas é uma discussão pra gente tentar inverter a lógica né de volta se é que a gente teve em outro lugar em algum momento tá bem tá certo eu mando depois o link do conteúdo dele que é bem legal de baixar ele e talvez ele te dê algum insight assim de como é que ele tá medindo a paixão dos usuários alguém mais tá bom esse talvez seja um dos essa é mais curtinha do que a de mais mas ele também não foi gravado não tem talvez tenha um áudio dessa apresentação sobre as revistas na era digital foi super bacana também de assistir pode passar um pouquinho pra frente ele tem ele teve um painel com a Time um editor-chefe da Time que tava mediando o painel teve o CFO da Hearst que é um monte de revista né que vocês conhecem o Hearst tem o editor-chefe da National Geographic e a editora da Condenest então claro gente super marcas super grupos né um amigo meu que também tava aqui hoje assistindo não sei se você já saiu e disse ah eu uma grande editora é uma das donas do SXSW né então tem tem um mais pra frente tem não precisa passar ainda mas mais pra frente tem as revistas estão morrendo não muito pelo contrário tá não era isso que eles estavam lá pra falar eles estavam pra falar sobre como as revistas podem aproveitar e tirar vantagem da tecnologia tirar vantagem do que a inovação pode oferecer pra elas tá e uma das primeiras perguntas que o Samuel fez ele é o da Time então o que que é revista né pra vocês o que que significa isso eles levaram a palavra magazine obviamente em inglês que assim como as grandes magazines as lojas né a gente não usa mais tanto esse termo pra grandes lojas era um lugar porque a gente ia pra ter experiência é onde o inesperado podia acontecer onde ele tinha uma coleção de coisas úteis pras pessoas e as revistas não deixam de ser isso né é por isso que a gente em inglês vem o nome magazine é mas claro assim como as grandes lojas físicas fazendo essa comparação também com muitos desafios né muitas no caso aqui marcas icônicas que estavam lá lutando pra se permanecerem viáveis né sustentáveis existindo e aquela que a gente tá falando de super audiências né National Geographic é a maior presença digital do mundo né todas as marcas dele então é muito difícil competir mas a busca deles incessante é como é que eles conseguem ter essa excelência que uma vez era só do papel né da revista ou da marca em todas as plataformas e todos os canais como é que eles expressam a marca em diferentes canais esse é o grande desafio é isso que eles falaram um pouquinho lá pode botar pra mim bom falaram muitos questionados sobre isso né morreu impressa agora nossa revista só digital eles têm essa pra eles que não é verdade né que ele que o senso de urgência de se transformar foi positivo pra esta indústria que em outras foi muito mais difícil inovar muito mais difícil mover que é uma indústria mais fácil de mudar mas que a gente precisa ter consciência em todos os níveis das organizações de que esses são processos centenários né as revistas existem por muitos anos e muitas décadas né e eles estão assim a gente muda precisa de muitos anos pra gente poder mudar também pra gente fazer esse mind shift nessa mudança no jeito de pensar e aí ele disse a gente pode levar uma década pra mudar né e a gente tá aqui às vezes querendo fazer transformação digital em três meses não vai acontecer tá antes eles tinham muito essa ideia de a gente precisa dar vida a uma página como é que a gente faz essa página acontecer e o mindset deles hoje e que eles tentam passar pras redações é a partir da história aonde ela podia ser melhor contada ela é melhor contada no site ela é melhor contada na nossa revista impressa ela é melhor contada nas redes sociais será que ela é em vídeo será que ela é em texto será que é e aí é uma inversão de lógica a partir do conteúdo tá que foi muito legal de ouvi-los falar sobre isso passa pra frente e aí claro exigir skills diferentes né que é um pouco do que eu falo nesse slide aqui a gente precisava dar essa vida a uma página a partir de uma história onde é que ela fica melhor e aí a Time que tem o site deles eles falam muito sobre isso eles têm um conteúdo muito do conteúdo deles aberto eles acham que eles precisam ter conteúdo da Time pra quem quiser ver e aí tem os conteúdos fechados e aí tem a ver com o modo de modelo de negócio deles mas o fato aqui dessa tela é muito pra falar sobre necessidade de skills diferentes se antes a gente tinha um repórter um editor um diagramador a gente precisa de gente que consegue entregar conteúdo em todos esses diferentes nessas plataformas diferentes pensar diferente fazer diferente próximo slide eu acho que foi a Pamela da Condenesque que falou uma super marca não significa um super sucesso ela lembrou da Life uma super revista mas que a gente tem que parar isso é muito legal e eu queria trazer pra vocês parar de achar que o termo legacy o termo da celebração daquilo que é que é legendário que tá há muito tempo ela é ruim porque não é ruim ele disse a gente tem que usar essa força da marca pra crescer e não só pra sobreviver então tem que celebrar essa coisa da marca forte e às vezes a gente torce o nariz com legacy media e ele disse a gente não devia a gente devia deixar de não devia deixar de celebrar mas pensar que a gente precisa usar essa marca pra crescer e tem muitas marcas que estão querendo só sobreviver e aí ele disse não consegue mudar o mindset se você só tá pensando em sobreviver precisa crescer acho que tem mais um ainda sobre o risco requer a inovação falaram muito sobre isso e um pouco disso do que você é bom e que ninguém mais é conecta com o que o Matt falou antes a gente não vai agradar todo mundo então tem que encontrar esse nicho tem que encontrar aquilo que só eu sei fazer e ele falou também como é que a gente entrega valor agora no caso das revistas todos os dias antes a revista semanal entregava valor semanalmente a revista mensal entregava valor mensalmente como é que faz isso todos os dias então segue um desafio e que tem muita interrupção obviamente na narrativa no engajamento e obviamente na monetização diferentemente de quando a pessoa sentava com uma revista impressa na mão no próximo slide fala um pouquinho sobre isso assim como é que ganha dinheiro né muitos deles com eventos como eu disse antes uma super editora é uma das donas do SXSW então precisa ter novas fontes de receita não vai ter como sobreviver só simplesmente do conteúdo né vendido impresso que vocês podem se perguntar por que as pessoas nos procuram e a partir daí criar novos produtos ele fala muito sobre como a gente treinou o leitor para buscar conteúdo de graça e a gente agora quer inverter essa lógica né a gente criou conteúdo para redes a gente criou conteúdo para newsletters gratuitas e agora a gente quer inverter está na nossa mão e que assim como a Mweb disse lá na última se eu não me engano o bullet dela a gente tem ativos críticos que são confiança e credibilidade as revistas precisam aproveitar isso também acho que tem mais um slide ainda sobre isso falou também a Mweb sobre fatiga no mercado de assinaturas né então tem que encontrar outros jeitos de se financiar produtos diferentes eventos e o Publi que eu chamo de Publi editorial vocês podem chamar de outros centenas de nomes né os branded content está com a estrelinha aqui porque eu acho que foi o editor da um da Condenest a editora disse que as revistas sempre flertaram muito bem com o Publi muitas vezes o conteúdo pago era um dos melhores da revista que tinha mais dinheiro para fazer um bom ensaio mais dinheiro para fazer que a gente sempre flertou segundo ele as revistas muito melhor do que outros veículos com conteúdo pago a gente precisa aproveitar isso né as pessoas confiavam no conteúdo pago das revistas mais do que em outros ambientes e focar em pequenas audiências nichadas de novo repetindo um pouco daí do que o Matt disse pode ser também um caminho tá acho que agora acabou não mais um que são necessário que é necessário e aí são dicas dele né senso de adaptação inovação parece óbvio mas a gente precisa viver construir força dessa marca né e a confiança do consumidor para que ele siga com vocês onde quer que vocês estejam pensar nas redes sociais como uma banca de jornal moderna onde você divulga aquilo que você está produzindo e entender que a dinâmica com a rede social mudou muito do que ela já foi eles lembraram muito de quando o Facebook por exemplo lançou vídeos ao vivo ou quando o Instagram lançava coisa XYZ estava muito próximo das marcas e hoje muito mais afastado então não adianta querer correr esse jogo de novo porque não vai voltar e buscar os leitores fiéis e novos muito difícil mas a gente tem que entender o comportamento do consumidor a audiência vai se renovando né como é que a gente acompanha e aí é só com o olho no que eles estão consumindo acho que agora acabou essa parte é o próximo é sobre curiosidade contagiosa alguém quer me perguntar mais sobre as revistas volta aquela pergunta que pulou antes de curiosidade contagiosa não tem uma pergunta o que é necessário não tinha uma pergunta aqui antes não acho que é o próximo que é o que você faria se você não o próximo alguém quer me perguntar mais alguma coisa de revista foi bem legal acho interessante eu achei interessante a questão do desgaste da assinatura do mercado de assinaturas quem que está concorrendo com esse mercado todo mundo né é da tensão né é o mercado da tensão né então você assina e hoje tudo se assina né não é só o Netflix você assina aplicativo se assina se assina carro hoje assina exatamente assina tudo então tem um fato tá fatigado né o que a gente consegue fazer com isso você concorre na verdade com as parcelas né no último caso com isso né tem um caso da tensão as parcelas do cartão né que vem ali o que tem a cobrança né mensal e aí você compara de fato né eu tô pagando os tias no Netflix eu vou pagar Y né na vida simples por quê né então tem a gente tem que mostrar a proposta de valor da gente e não é isso mesmo ele custa tanto porque ele entrega esse valor né mas é outra discussão a gente pode ter último tópico essa é a primeira frase é como eles começam são dois estudiosos da curiosidade eles entrevistaram mais de 100 pessoas diferentes pra entender o que curiosidade significa pra cada uma delas e uma das perguntas que ele faria vou voltar lá no final sobre isso o que a gente faria se a gente não tivesse medo o que você faria Sabrina você se perguntou não posso falar em voz alta que tá gravando o que eu faria se eu não tivesse medo ah eu eu estaria mais aqui acho estaria em outros lugares acho estaria não sei estaria longe eu acho se eu não tivesse medo arriscando a vida em outros lugares fazendo outras coisas é difícil né se eu não tivesse medo o que eu faria até não tenho muitos medos mas acho que o medo de deixar o que é estável o que é confortável sair da zona de conforto é difícil talvez eu se eu não tivesse medo eu sairia da minha zona de conforto mais facilmente largaria tudo sobre a liberia de arte acho que era isso que eu faria bom pode passar pra mim o fato é que com essas 100 pessoas que eles entrevistaram eles chegaram à conclusão que obviamente não existe só um tipo só um jeito da gente ser curioso que existem vários jeitos e eles definiram quatro e a gente vai falar sobre esses quatro aqui eles criaram um teste depois eu vou mandar pra vocês o link também pra vocês fazerem que é muito legal pode passar que são os quatro tipos de curiosos um que se chama esse é o teste essa telinha azul aí depois eu passo o link pra vocês tá em inglês mas é super fácil de responder demora sei lá dois minutos pra fazer e ele sai o teu tipo de curioso que você é talvez vocês vão se identificar já antes e depois vocês façam o teste pra ver se funcionou ou não tá os quatro tipos são a criança interior chama de inner child pode mudar os rebeldes os viajantes e os inventores que na tradução podia ser assim meio que o funileiro sabe aquele que resolve as coisas tá então a criança são os sonhadores os visionários aqueles mais criativos né que o mundo precisa muito nesse momento os rebeldes se eles não existissem as coisas estariam sempre do jeito que elas estão então é é meio contra o status quo por isso que os rebeldes existem os inventores barra funileiros aí eles sempre querem um problema pra resolver mas gostam de resolver problemas e o terceiro o quarto que é o viajante eles tem essa habilidade de conectar pontos né maneiras diferentes maneiras surpreendentes tá já pensem aí qual que você acha que vocês são e qual que vocês acham que eu sou depois eu vou contar pra vocês o que que deu meu teste pode passar pra mim o criança interior o que que ele aborda assim a curiosidade como um playground né pra quem é a criança então eles tudo é é magia do iniciante assim meio que olhos e ouvidos abertos como tem a minha filha né que tudo quer saber o que por que né então eles são imunes a suposições né então assim sempre novas perspectivas novas habilidades eles saem deles mesmo pra se perder tem um eles usam um exemplo dos entrevistados eles levam entrevistados lá em vídeo pra falar no no evento é o que a gente que eu trouxe aqui pra vocês é o Mário ele é um diretor de design da Pepsi pode passar e tem uma fala dele muito legal ele é claramente uma né com esse perfil da criança interior é e ele fala assim isso quando a gente mais se expõe a coisas novas mais a gente tem coisas novas que podem acontecer na vida da gente ele diz que muitas vezes ele tomou decisões que outras pessoas não teriam tomado e por isso ele conseguiu fazer coisas que outras pessoas não teriam feito então pra ele é a pessoa curiosa entusiasmada né aproveita inclusive quando o jogo muda pra fazer uma coisa diferente então esse é o Mauro eu acho que ele é italiano e trabalha na Pepsi como diretor da Pepsi tá como é que a gente faz pra ativar né a criança interior então são de cada um eu vou trazer três tá que eu ouvi lá então são os motivados pelo potencial que o mundo tem pra oferecer então pensa na criança ela é aberta por tudo ela se admira com tudo que tem ao redor tá sempre fazendo perguntas né sobre aquilo que dá pra experimentar o que dá pra fazer tão sempre no caminho assim da inspiração e tem uma capacidade muito bacana de ser curioso sem julgamento que é a criança né sem expectativa né você não sabe o que você vai fazer mesmo assim você vai em frente é um jeito de alimentar essa criança curiosa dessa maneira tá próximo gostar da criança né tem mais os outros são melhores ainda o rebelde é aquele que até uma tela em branco tá a vida pra ele é uma tela em branco eles são otimistas de saída assim e gostam de romper normas vários aqui de vocês imaginam que são assim gostam de imaginar o mundo melhor a sua volta e quem tá aqui é uma menina que foi eleita pela revista Time uma das próximas líderes aí do futuro ela é uma arquiteta que faz ambientes sustentáveis tá e ela no meio da fala dela fala assim que a gente precisa ter um pouco de rebeldia pra questionar né ela fala muito assim e se né e se você acertar e se isso fosse diferente e se a gente colocar na mesa dessa discussão as pessoas que de fato vão morar nesse ambiente que eu tô projetando né e que às vezes ela diz assim a gente para de sonhar né por conta disso né mas e se isso que eu tô fazendo for a melhor coisa do mundo isso é essa apresentação que fica muito boa né então é muito o que ela como personagem que é escolhida a persona desse dos rebeldes trata e também tem três maneiras aí da gente acessar os rebeldes do ponto de vista da curiosidade pode trazer pra mim por favor é um ele lidera com essa mentalidade mais desafiadora assim o rebelde né são mais resistentes e mais curiosos pra aquilo que pode ser diferente resistentes ao status quo na verdade né resistente àquilo que tá presente é e ele questiona que os outros não estão questionando né então vão falta um E aqui estão criando contra a corrente né isso que os rebeldes fazem o terceiro são os inventores ou os funileiros né os resolvedores de problema tá é você dá um quebra-cabeça pra eles eles não resistem até que eles movimentem aquilo é tchau Luíde obrigado meu amor a gente é quer montar né quer desmontar e montar pode até voltar depois a gente lê o que o Marcel fala que a gente fica olhando os inventores né pra todos os detalhes muito individuais e depois a gente monta tudo certinho né pra montar ele de um novo jeito criativo o Marcel que vocês viram ali na foto é um líder de desenvolvimento da 10 vezes beta é e a fala dele também é muito bacana sobre isso sobre como é fazer de novo né e eu o trabalho que ele faz era de um dos ventiladores assim na época da pandemia pode passar agora pra mim que ele começa com assim a gente tem que resolver mesmo isso aqui é muito pra gente né pensar nas reuniões em nós a gente tem que resolver mesmo isso a gente que tá aqui precisa estar envolvido nisso pode ser resolvido com uma coisa que já tá pronta né e se a gente tem uma outra solução pra isso né se a gente não sabe porque que a gente tá fazendo uma coisa e nem se as pessoas vão gostar porque que ele tá fazendo né então ele é o questionador assim né o inventor barra funileiro é esse questionador e tem o jeito também da gente acessar esse inventor dentro da gente ele é muito mais tem uma mentalidade mais proprimizar né curiosidade daquilo que realmente prospera no ambiente de teste ele tá muito energizado por problema né gosta de resolver problema e não tem fracasso tem sempre oportunidade nesse caso como é que a gente reformula esse fracasso pra ele deixar de ser fracasso tá esse é o cara inventor funileiro acho que eles chamam e o quarto pra gente conseguir terminar quase no tempo são os viajantes que eu gosto bastante dos viajantes eles têm uma abordagem assim de que a vida é um mapa do tesouro que a gente vai seguindo nossos instintos até o fim do mundo buscando o máximo que a gente pode pra aprender o máximo sobre as pessoas o máximo sobre os lugares né ele libera com essa mentalidade de exploração o viajante é um explorador ele é muito bom metodicamente precisa se organizar pra viajar né não dá pra sair assim mas ele se alimenta por buscar respostas né buscar a compreensão das coisas e o exemplo é a Rebeca Rebeca Irbe é uma educadora ativista que trabalha com conscientização sobre a venda de armas ganhou foi parte de uma equipe que comprou o prêmio Nobel lá em 2017 e ela também volta um pouco nas perguntas que o Marcel faz né e talvez eu tá talvez essa é a fala dela na verdade o que a gente precisa né porque a gente precisa tá a gente precisa tá nesse ambiente aqui a gente precisa tá resolvendo essas coisas e a próxima é a fala dela de fala dela não os três jeitos da gente acessar os viajantes tá que é tão bom percorrendo caminhos né eles tem uma mente expansiva né tem uma a tela deles é assim né wide os olhos eles são ótimos em investigação contextual né tu tem que olhar tudo coletar várias coisas pra daí poder sintetizar uma informação e transformar ela em alguma coisa que dê pra consumir e as lentes como eu disse essas expansivas né eles tem um super poder de conectar várias coisas absorver muito e captar enfim aquilo que é a imagem completa esses são os quatro estilos tá de curiosidade é e aí ele tem a ver agora o fim tem mais um slide eu acho só que é sobre a gente se reimaginar né fazer coisas diferentes o aplicativo o aplicativo podcast one better question é um podcast que essa dupla que se apresentou criou e ele fala muito sobre isso né e se a gente fizesse alguma coisa e se a gente não tivesse medo e se isso que a gente tá tentando aqui não for o suficiente né o que que a gente diria pra alguém que não consegue responder por medo e aí uma questão dele super pra mim que foi importante é que a gente tá acostumado todos nós aqui essa geração de todos que estamos aqui ensinado que é só quem tem autoridade que faz pergunta é o policial é o juiz é o professor é o pai e a mãe que a gente não tá nesse lugar de perguntar né de questionar e que a gente enquanto líderes de família líderes de empresa líderes das nossas comunidades enfim do jeito que a gente participa a gente precisa criar espaço pra isso né espaço pra que as pessoas possam perguntar espaço pra que as perguntas não sejam feitas sempre pelas mesmas pessoas eu espero que vocês tenham e aí isso muda a dinâmica de poder né do que a gente veja eu espero que vocês tenham se visto né eu quando fiz o teste eu achei que eu ia ser uma coisa e eu sou a funileira né que gosta de resolver problema então é meio óbvio assim é pega um quebra-cabeça pra montar e queria que vocês seizessem o teste depois porque é bem legal se questionar né e daqui a um tempo fazer de novo pra ver se vocês seguem naquele mesmo humor eu acho que tem mais dois ou três slides a gente já tá bem no nosso horário eu queria sugerir que vocês assistam esse filme esse menino incrível que quem lembra dele ele é do Quem Quer Ser Um Milionário lembram da carinha dele Dev Patel ele é um diretor ele tava eu assisti ele lá não assisti o filme porque no Brasil ainda não tá começou nos Estados Unidos na semana passada chama Monkey Man e é sobre a história de um menino indiano que precisa né sobreviver e ele contando tudo que ele fez pra que esse filme viesse à vida é muito a gente tem que assistir só por isso né ele ganhou o prêmio lá do SXSW depois sai né os awards como o do melhor filme então acho que vale a pena sugiro e fora que ele tem uma história de vida impressionante porque que ele decidiu fazer esse filme também então quem quiser me pergunta depois ou vá atrás pra assistir e acho que é isso tem dois slides só sobre a Blue Engine vocês já me conhecem sabem onde me encontrar é muito sobre o que a gente faz e o que a gente pode fazer pra ajudar as organizações de vocês a chegarem em outros lugares né como é que a gente resolve problemas de vocês que tem a ver com receita com patrocínio com aparecimento de audiência isso que a Blue Engine faz é e acabou acho que tem mais um slide mas protocolar de apresentações de coisas que a gente faz aí né de coaching desafio pensar no futuro acho que alguns de vocês já estiveram com a gente alguns dos labs sabem um pouquinho como é que a Blue Engine funciona tem os meus contatos no último slide mas vocês me acham no LinkedIn me acham esse é meu telefone o WhatsApp o meu e-mail é esse sabrina arroba Blue Engine fácil de achar também e é isso perguntas dúvidas obrigada Fabrício Fabrício foi meu maior guia de todos né senhor SXSW né Maria Luísa que estava com a gente eu não iria não iria se ele não tivesse se ele não tivesse junto ô Sabrina sabe tudo sabe tudo eu corri muito a gente eu estava aqui te olhando e pensei nossa eu vou perguntar para a Maria Luísa o que ela faria se ela não tivesse medo ela saiu pelo mundo ela é viajante claro né no nosso teste ela é viajante que a tua malíva ela está indo embora não foi para pegar meu chico ela me escreveu eu falei assim vê eu estou no fuso horário aqui de Manaus caramba eu entrei uma hora atrasada não foi atrasada desculpem obrigada Raquel enfim querem me perguntar coisa gente ou Regina alguma coisa que você queira me perguntar falar Sabrina eu acho assim eu acho eu acho desafiador quando vem temas como os seus aqui eu vi a cara da Adélia Francisquine ali ela é pesquiseira amor e ela deve estar louca para acessar todo esse material se é que já não acessou né Adélia porque enfim são temas que a gente está pensando o tempo todo né e se a gente parar de ler e se a gente parar de usar e se a gente fizer o IC é maravilhoso as perguntas são maravilhosas e a gente por sei lá cargas d'água deixa de fazer pergunta para não ofender para não ser diferente enfim não sei a Juliana acendeu a luzinha aí também né Ju Oi Ju Oi Oi Sabrina obrigada pela apresentação sim são temas que fervilham o tempo todo né tanto no nível pessoal como profissional e eu agora aqui na Beia Empres né que a agência que eu criei eu toco já há alguns anos a gente felizmente agora teve a oportunidade de se filiar né por exemplo agora todo dia a gente vive esse drama da monetização é é é uma constante angústia né e agora por exemplo a gente está com oportunidades maravilhosas uma oportunidade de entrevistar Beatriz Milhazes ela vai abrir uma exposição só dela na Tate San Ives que é outra Tate da Inglaterra fora de Londres e estou aqui quebrando cabeça para ver quem que pode pagar por esse conteúdo isso porque a gente tem uma série de apoios né apoio da Visit Britain apoio da própria Tate apoio nosso mesmo meu nossa esse telefone não tocou nem uma vez hoje basta você tá falando alguém quer falar com você né é não vai falar agora não então então assim é realmente desafiador eu às vezes me pergunto como que a gente tá aqui ainda porque né se fala de Netflix pô a nossa assinatura custa mais não não custa mais caro que a Netflix custa o preço que custava a Netflix até sei lá 2022 vai não sei o que os colegas tem aí pra falar a respeito né Regina isso é só um tópico né mas eu acho que é o tópico mais importante aqui pra nós e a própria reinvenção das revistas né e a valorização desse produto eu particularmente eu tenho uma ideia que não é minha essa ideia eu acredito nisso porque analisando vários fatores por exemplo eu acho que uma revista em papel é luxo né você poder olhar uma revista em papel sentar olhar uma revista ler uma revista mulher gostava muito de fazer isso no passado né alguns salões ainda de beleza ainda tem revistas físicas pras pessoas é um artigo de luxo é é maravilhoso né você você ter você ter esse produto na sua mão eu não sei o que que você viu lá o que os colegas falam e como como monetizar isso né que é um é um grande desafio né Ju ali os marcas que estavam ali claro né parece que é fácil né a gente falar você falou da Life tem um filme maravilhoso com o Ben Stiller sobre o fim da Life acho que sobre o fim da revista né ele ter assistido né e de como o lance de você ser uma super marca não significa que você vai seguir sobrevivendo né tanto que essas revistas que estavam lá hoje falando elas falaram muito sobre a necessidade de se reinventar né e aí tem cria evento cria subproduto eu não falei mas tava só na imagem ali a Economist criou o Expresso porque a Economist não é pra todo mundo mas o Expresso pode ser pra todo mundo então não tem um Ah é a Economist criou o streaming aberto de conteúdo é o Expresso se eu não me engano era uma newsletter agora virou um aplicativo que é Fast notícias de economia Fast grátis né então é um jeito enfim de criar conexão com a audiência de uma outra maneira quando você fala em eventos né eu acho complicadíssimo o Guardian faz isso muito bem mas que revista faz isso bem no Brasil por exemplo e fazer evento é outra coisa né você foge do seu core business que é publisher é outro business é mas eu acho que é isso assim o desafio é isso é outros negócios dentro do próprio negócio né usar a força da marca pra fazer outras coisas inclusive eventos né lá eles fizeram muito exemplo de merchandising enfim né são outras outras cifras né porque são realmente revistas internacionais muito grandes outros departamentos você tem que criar pra fazer isso né exato exato eu não sei o pessoal de revistas a Regina pode também falar eu acho assim a gente tem aqui viu Juliana a Adriana Reis Paulics ela é a diretora da revista do Sesc a revista E que é uma revista maravilhosa e ela tava aqui me dizendo que ela tava achando a tua fala fantástica Sabrina então Adriana por favor boa tarde gente tava mesmo elogiando viu Sabrina na verdade você passou eu vou ter que assistir de novo ainda bem que as reuniões são gravadas eu falo rápido né foi tudo bem rápido mas assim você passou por muitas questões que estão no coração daquilo que a gente tem discutido hoje a revista E tá completando 30 anos claro que é uma realidade muito particular porque é uma revista mantida por uma instituição cultural distribuída gratuitamente então é o luxo do luxo né Juliana você falava o luxo de ter uma revista impressa e a revista tá fazendo 30 anos e a gente parou de imprimir na pandemia né as unidades do Sesc fecharam nossa distribuição é feita a partir das unidades e a gente aproveita essa ocasião pra repensar todo o projeto editorial e gráfico de implementação e obviamente a gente passou pela questão de devemos voltar a imprimir a revista né e foi muito interessante a gente fazer essa revisão e isso nos levou a pensar o que é a comunicação no contemporâneo né então é isso acho que uma publicação que nasceu lá em 1994 é pensada para o impresso mas que se quer se manter relevante e presente no tempo atual é inevitável que a gente abrace né todas as possibilidades do digital enfim do conteúdo multimídia e a gente tem nesse momento justamente passado por essa revisão de como a gente se coloca presente nesse ambiente digital para construir vínculo então aqui vínculo é a palavra que a gente usa que está no centro aí de todo o nosso trabalho então como a gente constrói vínculo com esse público que é leitor com esse público que é frequentador das unidades como é que a gente se mantém relevante o que a gente traz de autenticidade do que só a gente pode fazer pode acontecer enfim a gente tem trabalhado muito na chave do jornalismo de soluções então trazer um olhar propositivo né diante das problemáticas que a gente levanta aí nas matérias enfim eu realmente eu vou querer revisitar a questão de hoje para poder entender abraçar com mais calma aí todos as Adriana mas só responde para a gente aqui por que voltar a imprimir por que continuar apostando no impresso então a gente entendeu que a fruição do conteúdo né e é isso se a gente oferecer um conteúdo de mergulho de reflexão a gente trabalha muito na chave da mediação cultural a gente diz que uma revista é o Sesc que você leva para casa então é uma experiência Sesc que você consegue carregar para sua casa para os seus outros ambientes que você circula ela acaba sendo uma maneira também de você visibilizar para o público por onde você frequenta com a revista na mão esse vínculo que você tem com a própria instituição cultural que é o Sesc o Sesc São Paulo então a gente entendeu sem contar que é isso a gente tem um público muito diverso e a gente tem sim um público que ainda hoje lida melhor com o papel então também nessa chave da acessibilidade né e essa acessibilidade que a gente entende que é isso de permitir esse acesso das maneiras mais diversas chegar mais gente chegar mais gente então a gente mantém a revista impressa mas sim a gente hoje disponibiliza também 100% do conteúdo da revista no ambiente digital tanto no clássico PDF que a gente deixa lá no portal se a pessoa quiser baixar ou mesmo no ISU mas também a gente revisita e ressignifica o conteúdo abordado em outras maneiras de contar essa história nas redes sociais no nosso aplicativo enfim então mas é isso a gente está engatinhando ainda porque é uma revista que nasce impressa e a gente está fazendo essa migração ainda com bastante cautela entendendo por onde a gente pode seguir já construindo sim alguns conteúdos que são exclusivos do ambiente digital então a gente já tem por exemplo hoje um podcast que a gente faz mensalmente e tentando estudar aí todas as outras mil possibilidades que o ambiente digital permite mas enfim eu quero agradecer agradecer a Sabrina pela fala de hoje entendendo aí a enfim quão desafiador foi estar presente aqui então agradecer duplamente de você ter nos permitido a sua companhia aqui para poder aprender com você viu obrigada obrigada e conta comigo se puder te ajudar de alguma maneira temos contatos aí para a gente posso te passar esse material para você também ter acesso aí a toda a apresentação do jeito mais né tá gravado mas às vezes você ter o pdf é melhor eu acho que só para encerrar essa questão né da minha parte eu acho que a gente revistas e muito do conteúdo que a gente produz porque o nosso principal nicho de clientes hoje já há algum tempo são revistas a gente vem de profundidade né a gente vem de profundidade a gente vem de cultura a gente vem de beleza a gente vem de um produto que que não é que é um produto que a pessoa ela pode se dar o luxo de mergulhar naquilo por alguns minutos ou algumas horas né ela pode se aprofundar ela pode voltar nele depois é é um movimento contrário a a ao bombardeio de informações conectas desconectadas das redes sociais uma hora é um cachorro outra hora o cara cozinhando outra hora a mulher fazendo maquiagem quer dizer é esse produto que oferece profundidade cultural e e oferece velocidade né é outra velocidade que o leitor esse consumidor reconhece essa que ele que ele pode né o grande desafio eu acho hoje é fazer as pessoas pararem para consumir isso né quem não está acostumado a grande maioria das pessoas não está acostumada a consumir cultura a ler a a parar se concentrar um pouco para para apreciar aquilo né e é um é um paradigma de comportamento na verdade né a gente tem um produto que vai um pouco na contramão do que é oferecido hoje né acho que a gente pode falar disso a gente está tendo o Ju da licença só um pouquinho a gente está tendo outros movimentos no mundo que estão que estão demonstrando outra coisa né você perguntou isso né é a gente percebe isso na Europa nos Estados Unidos a revista ela ela é forte também está sendo forte e eu acredito que a gente vai conseguir fazer esse movimento aqui no Brasil também né a gente já está tentando já está começando já estão fazendo parceria com os correios enfim é a gente já passou bastante do nosso horário eu acho que a gente podia marcar Sabrina um tópico específico para a gente discutir revista na era digital eu acho que foi interessante sabe a gente preparar material eu acho que daí já chamou a Adélia também está na Alemanha né Adélia é a Adélia está lá da Alemanha vendo a gente aqui enfim e a gente poderia pensar e aqui as revistas são fortes viu Regina eu sei as revistas são fortes vendem todos os mercados não tem mais aquela banca mas elas elas estão em muitos pontos de venda e são centenas e centenas de títulos fortes que legal hoje no Brasil a gente procura revista para comprar tem que ir no lugar certo senão você não é mas calma quando a gente fizer determinar nossas parcerias com os correios você vai encontrar em todas as agências do correio as revistas viu ah é isso a parceria que ótimo olha que legal com certeza vai dar muito certo vocês vão ver então a gente vai vai dar opções pode deixar se depender de mim revista não morre nem a impressa nem a digital não morre não não morre a gente precisa democratizar a informação cada vez mais eu vou ter acesso a informação faz parte faz parte de você poder optar decidir escolher chegar a informação até você sem isso você não consegue não adianta é verdade escolher aquilo que é rápido e o que não é né Regina uma das falas ali não me lembro quem é sobre a hipervelocidade a gente tem que criar numa hipervelocidade contra humana você não avalia nada você não pensa você não tanto para quem precisa assimilar quanto para nós que criamos conteúdo é muito está desconectado né então acho que a gente precisa e é nessas conversas que a gente passa a questionar isso né questionar a jeito de fazer justamente justamente então enfim meninas eu vou ter que interromper porque a conversa está boa mas eu vou interromper mas eu vou lançar um desafio Andélia Francisquine Sabrina Passos vamos preparar um café para a gente discutir o meio como é que está aqui no Brasil e no mundo o digital eu acho que a Blue Angel pode ajudar bastante a gente Sabrina eu acho que a gente pode pensar numa parceria com vocês a NER e a Blue Angel eu tenho certeza que dá que dá que dá liga e vocês podem nos ajudar muito né enfim e eu quero e eu quero te agradecer demais Sabrina minha amiga eu sei da dor que você está passando hoje pela Bruna enfim e eu sei do teu do teu esforço da tua superação para estar aqui hoje então eu te agradeço imensamente assim você é uma profissional maravilhosa competentíssima eu só posso dizer que eu te admiro profundamente pelas tuas qualificações como pessoa como mulher como ser agregador por onde você passou todos os teus trabalhos no Facebook na Meta na Blue Angel não interessa onde na RBS você sempre foi uma profissional maravilhosa competentíssima e eu acho que as mulheres tem que começar a elogiar as mulheres né chega de esperar elogio sei lá de quem mulher tem que elogiar a mulher tá então parabéns por você ser o que você é parabéns a todas as mulheres que estão aqui hoje que vocês são maravilhosas pelo contexto que a gente enfrenta o tempo todo tá então obrigada Sabrina e beijão e um universo para a Bruna foi muito bom obrigada você foi muito bom contem comigo tá bom obrigada obrigada gente tchau tchau tchau